O batendo do crime entra pro V-Fine, pois chegou a minha hora Quatro personagens se torna a squad que nunca teve derrota Estamos à frente de todos, esses lobos não sombra ninguém Fechar gameplay, eu mando top em assalto, mas melhor que apentei Sou calamidade, eu calo a sua boca, eu tiro sua vida, arrepego Suas roupas, minha arma se torna varinha, é hoje que o bruxo ganha dos trouxas Com a granada eu explodo a área, atingindo todos a minha frente Só procuro por coisa rara, tipo seu kill contra a minha esquete Só destruição, só devastação, eu tô risada quando isso acontece Catástrofe gera abate, cê não sabe como isso diverte Nós somos tipo Power Ranger, eu sou o Red que gira uma escosta Vermelho é a cor do seu sangue que deixei pegada numa pada sem toça A escote abate os personagens, eu tirei que somos overpower com a X1008 Eu vou arrumar bem jogando pro lixo todos os drones Meu mascote do game é o manto, e essa vai ser minha maior vicarice Melhor não ficar na minha frente, senão vou matar toda a sua equipe A bala da travessura, fessura que nem uma flecha Selvagem eu comando a mil, porque eu sou rei dessa selva O problema sempre fui eu, causando o abate geral Não tem calamidade pior que a top criminal A bala da travessura, fessura que nem uma flecha Selvagem eu comando a mil, porque eu sou rei dessa selva O problema sempre fui eu, causando o abate geral Não tem calamidade pior que a top criminal Tu até é problema na porta, não posso atender, atende agora Deixa esperando, eu fico frioso, explodindo tudo ao meu redor Eu não tenho pena, eu não tenho dó Eu sou o problema de tu, sou o pior Não adianta ser bom, tu serei melhor Não adianta mirar, com esse teu anzol Eu até falho, rei os tiros Mas eu honro a minha squad Sempre terão problema inimigo Ao pisar na massa elétrica Movimento oportuno, pontária fiada vai se manifestar Eu conto é D3, pra você correr pro hangar Usando a WM, vou te esperar lá daquele guindaste Eu vou mirar no meio da sua testa E digo que pra você já é tarde Te mato pulando no pneu Pois é assim que se faz travessura Minha balinha será gostosura E vai acabar com sua vida nula A cor amarela traz felicidade Eu faço jus a minha skin Todo trajado e fico feliz Usando ela eu provoco seu fim O seu fim sendo um jogador É o fim também da sua vida E assim se sentindo humilhado Você deslocou pra sempre da partida A bala da travessura Perfura que nem uma flecha Seu vagem eu comando a mil Porque eu sou rei dessa selva O problema sempre fui eu Cozando o abate em geral Não tem calamidade Pior que a top é criminal A bala da travessura Perfura que nem uma flecha Seu vagem eu comando a mil Porque eu sou rei dessa selva O problema sempre fui eu Cozando o abate em geral Não tem calamidade Pior que a top criminal É a nossa squad Cada cor é um pesadelo Aqui não vem se maioria Pode vir x1 ou tá com receio É a hora do recreio Começa a brincadeira Faremos travessuras E problemas que geraram perdas Perda dos inimigos na bala Perda dos seus amigos no mapa Perca as esperanças Sou selvagem e acabo com a raça Eu vou te extinguir Eu trabalho bem melhor assim Desculpa eu sou mal educado Mas me sinto bem feliz assim Sou Robin Hood Mas carado cheio de diamante Pode chamar Segurança Abre esse cofre O grande golpe tá armado Plano vou pra ação Vou liberar equipe no roubo Esse é o esquadrão Melhor esquadrão do Free Fire Cada um oferece o seu trate Escolham nossas armas Eu vou matar na metade Eu não tenho respeito Eu não cumpro direitos Então apenas suma com a bala E a bala A bala da travessura Perfura que nem uma flecha Selvagem eu comando a mil Porque eu sou rei dessa selva O problema sempre fui eu Causando o abate geral Não tem calamidade Pior que a top criminal A bala da travessura Perfura que nem uma flecha Selvagem eu comando a mil Porque eu sou rei dessa selva O problema sempre fui eu Causando o abate geral Não tem calamidade Pior que a top criminal A CIDADE NO BRASIL 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 O PROBLEMA SEMPRE FUI EU CAUSANDO ABATE GERAL NÃO TEM CALAMIDADE PIOR QUE A TOP CRIMINAL A BALA DA TRAVESSURA TEM FURA QUE NEM UMA FLECHA SELVAGE O COMANDO A MIL PORQUE EU SOU REI DESSA SELVA O PROBLEMA SEMPRE FUI EU CAUSANDO ABATE GERAL NÃO TEM CALAMIDADE PIOR QUE A TOP CRIMINALS É A NOSSA SQUED CADA COR É UM PESADELO AQUI NÃO VENCI MAORIA PODE VIR X1 OU TÁ COM RECEIO É A HORA DO RECREIO COMEÇA A BRINCADEIRA FAREMOS TRAVESSURAS E PROBLEMAS QUE GERARÃO PERDAS PERDA DOS INEMIGOS NA BALA PERDA DOS SEUS AMIGOS NO MAPA PERCA AS ESPERANÇAS SOU O SELVAGE E ACABO COM A RAÇA EU VOU TE EXTINGUIR EU TRABALHO BEM MELHOR ASSIM DESCUPE EU SOU MAL EDUCADO MAS ME SITO BEM FELIZ ASSIM SOU ROBINHO DE MASCARADO CHEIO DE DIAMANTE PODE CHAMAR A SEGURANÇA Abre ESSE COFRE O GRANDE COMPLE TÁ ARMADO O PLANO VOU PRA AÇÃO VOU LIBERAR A EQUIPE NO ROUBO ESSE É O ESQUADRÃO MELHOR ESQUADRÃO DO FREE FIRE CADA UM UM VESSE O SEU TRAGE ESCOLHA O NOSSO AS ARMAS EU VOU MATAR A METADE EU NÃO TENHO RESPEITO EU NÃO CUPRO DIREITOS ENTÃO APENAS SUMA COM A BALA E A BALA A BALA DA TRAVESSURA PERFURA QUE NEM UMA FLECHA SEUVAGE EU COMANDO A MIL PORQUE EU SOU REI DESSA SELVA O PROBLEMA SEMPRE FUI EU CAUSANDO O ABATE GERAL NÃO TEM CALAMIDADE PIOR QUE A TOP CRIMINAL A BALA DA TRAVESSURA PERFURA QUE NEM UMA FLECHA SEUVAGE EU COMANDO A MIL PORQUE EU SOU REI DESSA SELVA O PROBLEMA SEMPRE FUI EU CAUSANDO O ABATE GERAL NÃO TEM CALAMIDADE PIOR QUE A TOP CRIMINAL PORQUE EU SOU PODE ESTAR ME SUANDO EU FIGO A TENÇÃO DE BRINCAR BRINCAR COM A MAGEM VERDADE ENTÃO VAMOS ACORDAR VOCÊS ACREDITAM NA SORTE MELHOR ACREDITAR ESCOLHO UMA SÓ CARTA VAMOS TODOS JOGAR ESCOLHEU A CARTA DA MORTE É HORA DE BRINCAR EU ESCOLHO COMO VOCÊ MORRE COM A FAMAS OU COM A CAR NÃO É LUGRACIDO QUEM MORRE O PORTANTO DO CRIMIN ENTRA PRA VUFAR E POS CHEGOU